Olha só, agora a gente fala dos ataques a ônibus na Grande Vitória, hein? Subiu para 17, 16, perdão, o número de pessoas presas suspeitas de participar dos atos criminosos. Entre elas, gente, um adolescente que veio do Rio de Janeiro para comandar o tráfico aqui no estado. Até o momento, 16 pessoas já foram presas por participação nos ataques aos coletivos na região metropolitana. Entre elas, quatro são suspeitas de mandarem atear fogo nos ônibus. Três adultos e um adolescente de 17 anos, que foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal na altura de Guarapari. O menor estava escondido na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Os quatro voltavam do estado fluminense. A ideia era que o adolescente de 17 anos tomasse a frente do tráfico de drogas ali na região de Mário Ortiz, aqui na capital. O nervosismo dos ocupantes do carro chamou a atenção. O adolescente ainda tentou enganar os policiais. O menor, 17 anos, ele deu um nome que quando a gente foi pesquisar, viu pela foto que não era, não se tratava dele. Depois conseguimos chegar o nome dele, que ele tinha um mandato de apreensão por tráfico. E aí ele falou a verdade, que depois conversando com eles, que ele estava foragido na favela da Rocinha, no Rio. E que a função desses três foi sair daqui do Espírito Santo, ir até a Rocinha, para pegar ele e voltar para cá para o tráfico, devido ao que está acontecendo aqui, porque ele é um dos frentes da favela. Depois de uma terça-feira de terror, a manhã de quarta foi complicada. Quem precisou de coletivo em Vitória teve dificuldade. Alguns tiveram a rota alterada. Na rodovia Serafim-Derenzi, nenhum ônibus passou, pelo menos até o final da manhã. Eu estou esperando aqui desde cinco e meia. Até agora não passou o ônibus. Eu já tenho uma hora, mais ou menos. Mas tinha um senhor aqui que já estava aqui desde as sete. Não está passando a hora. Não estou aguardando aqui, ver se eu preciso, vai passar. Os ataques aos ônibus na capital tiveram início depois da morte de Jonathan Cândida Cardoso, durante um confronto com a equipe da Força Tática da PM, no bairro Bonfim. Ele seria o braço armado do traficante mais procurado do Espírito Santo, Fernando Ferreira Pimenta. Conhecido como Marujo. Após sua morte, um ônibus foi metralhado. Em seguida, o carro da equipe de reportagem da TV Tribuna foi alvo de tiros incendiado. Um cinegrafista que dirigiu o veículo foi agredido e ameaçado. Ao longo da tarde, dois ônibus foram queimados. Um no bairro Consolação e outro em Santo Antônio. Durante coletiva de imprensa das Forças de Segurança, um outro veículo foi incendiado. Dessa vez, na altura do Parque Moscoso. No início da noite, criminosos atearam fogo a um ônibus na frente da Praça do Papa e o outro na subida da terceira ponte. O último veículo incendiado foi na Serra, na rodovia do Contorno. Durante os ataques, diversas prisões de suspeitos com galões de gasolina. Em Vitória, no município da Serra e também em Vila Velha. O policiamento segue reforçado e mais de 300 policiais continuam nas ruas para impedir novos ataques. Nosso trabalho continua forte. São 350 policiais empenhados nessa operação. Da mesma forma como nós demos uma resposta imediata, rápida, em Santa Leopoldina, há 10 dias atrás, o Estado novamente dará uma resposta rápida, imediata e uma resposta à sociedade. A prisão mais recente aconteceu durante a tarde de hoje, em Jardim Camburi, Vitória. Um homem de 45 anos, diretamente envolvido nos ataques, foi autuado em flagrante. Os ônibus já estão circulando normalmente.